Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz, Luiz Eng. Nós somos da Quebec, Automação e Controle. Nós somos uma empresa bastante tradicional na área de mobilidade corporativa, que é o nosso tema do bate-papo hoje, durante essa manhã. Eu queria, obviamente, agradecer a todos pela presença, nessa manhã, desejar a todos que estejam bastante seguros e com bastante saúde. E esse tema que a gente vai falar hoje é muito interessante para a realidade atual, que nós estamos passando com pandemia, com um alto nível de interação digital entre as pessoas. Vide esse bate-papo que a gente está tendo agora com vocês, via um webinar, que em geral a gente fazia num ambiente já com contato físico. Físico não, contato pessoal das pessoas. E agora a gente tem essa pequena distância. A Quebec, como mencionei a vocês, ela já tem 24 anos de história nessa área de mobilidade corporativa, sempre atuando com o propósito de resolver os problemas dos clientes, melhorando a sua produtividade e, obviamente, a sua rentabilidade. Como áreas da nossa empresa, a gente tem coletores de dados, nós temos leitores de código de barra, nós temos impressoras. Nós temos agora um produto bastante inovador, que é um óculos de realidade aumentada, que é baseado em Android. Nós temos também soluções que a gente acabou colocando no mercado, é o caso de uma geradeira inteligente que a gente acabou colocando, totens de autoatendimento, utilizando a mobilidade mais uma vez, smartphones, tablets para a área de serviços. Mas, assim, acho que tudo que a gente está falando, como utiliza... Eu estava em muda, desculpa. Bom, eu queria, acho que a gente não está conseguindo colocar a pergunta agora, por alguma razão, pelo menos não está aparecendo para mim. Eu gostaria de convidar a Aline, da Sorte, justamente para, nessa manhã, compartilhar com a gente algumas informações sobre mobilidade corporativa. A Sorte é a maior empresa na área de gerenciamento de dispositivos móveis em campo, que tem toda a segurança, é uma empresa muito tradicional nesse tipo de solução. Aline, muito bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal. Meu nome é Aline, eu sou gerente de contas da Sorte. E nesse nosso curto bate-papo aqui, nós explanaremos um pouco sobre a plataforma Sorte One. O mundo da mobilidade corporativa avança e evolui constantemente. Num passado não tão distante assim, basta cada um dos aqui presentes começar a puxar pela memória e começar a lembrar como que eram os dispositivos móveis usados na empresa há um tempo atrás. Era muito difícil, era raro encontrar uma empresa que oferecesse para os colaboradores celulares, até mesmo porque esses só enviavam lançagens, era aquele Nokia quadradão, aquele dispositivo que não fazia nada mais de ligação em vídeo e mensagem. Mas o mercado atual está muito competitivo, as empresas precisam adotar uma estratégia de transformação digital e nos próximos minutos iremos abordar essas demandas de crescimento da mobilidade corporativa, assim como todos os mecanismos para atender essas demandas. Para um fácil entendimento de todos aqui, peguei como exemplo uma das nossas clientes globais, uma empresa de retail, até mesmo porque o cenário deles se assemelha a muitos dos cenários aqui presentes. Nós iniciaremos a nossa conversa tendo como foco o MobControl, que é o carro-chefe da Sorte, a solução de MDM. O MobControl é uma solução para a gestão da mobilidade corporativa, usada hoje por mais de 17 mil clientes ao redor do mundo. Para a solução de MDM não há uma vertical específica, tampouco uma quantidade mínima, nós temos clientes com 10, com 20, clientes com milhares de dispositivos. Então, independente do tamanho da sua empresa, da sua vertical, é crítico que os administradores de TI visualizem a sua operação e sua totalidade e também possam executar tarefas como controle remoto, inventário, monitorar esses dispositivos do parque como um todo de forma independente e independente do sistema operacional que possui. O MobControl vai oferecer essa visibilidade que necessitam as empresas, executando ações necessárias para administrar operações móveis complexas. A plataforma SotOne não é modular e a gente faz a gestão de Android, iOS, MacOS, Windows e Linux. Como eu comentei, eu trouxe para vocês um exemplo de um cliente real nosso e é sobre isso que nós iremos falar agora. A capacidade de ter relatórios imediatos permite decisões de negócios rápidas, facilitando o fluxo de informações para outras áreas das organizações, como, por exemplo, finanças, compras ou até RH. À esquerda, se vocês visualizarem, vocês vão ver a hierarquia. Mas por que essa hierarquia é importante, sua divisão é importante? Muitas das empresas possuem instalações, armazéns, escritórios, distribuídos até de forma complexa ou de forma global, como o caso do nosso cliente aqui em questão. Possuem milhares de dispositivos que devem atender a diferentes perfis, a diferentes regulamentações regionais, diferentes políticas e até requisitos funcionais. As organizações exigem flexibilidade para rastrear, controlar, monitorar esses parâmetros de forma rápida e transparente por meia da força de trabalho móvel. Manter toda essa visibilidade dos ativos em todos os momentos, independente da localização geográfica, garante que eles estejam sempre em conformidade para evitar certas penalidades ou até processos judiciais. No caso desse cliente que eu trouxe para vocês, chamado Rocket Fruit, se vocês visualizarem aqui no ponto esquerdo, vocês vão ver Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, Estados Unidos. E à medida que a gente vai avançando, a gente consegue descer ainda para subpassos estaduais e ainda dentro de cada cidade a gente consegue ver lojas, outros departamentos, outros setores administrativos. Mas por que isso pode ser organizado dessa forma? Isso vai facilitar muito a visualização nos inventários, aplicação de políticas, gerenciamento de segurança, para cada grupo, para cada pasta que a gente precise criar. No caso aqui do meu grupo raiz, Rocket Fruit, eu posso querer aplicar certas políticas sobre senhas, por exemplo. Que o número mínimo de caracteres seja de oito dígitos e ao aplicar essa política para o grupo raiz, Rocket Fruit, ela será aplicada também para todos os outros dispositivos diferentes das subpassas. Se a gente for pensar aqui na loja 1 dentro de Nova York, eu posso ter uma política ou um perfil de Wi-Fi que se aplica somente àquela loja em específico, a loja 01, e ser capaz de alterar, atualizar rapidamente as credenciais de Wi-Fi em centenas ou até mesmo milhares de dispositivos sem intervenção manual. Em resumo, essa gestão centralizada torna as operações mais fáceis e economiza muito o tempo, porque tempo, todo mundo sabe que tempo é dinheiro. Mas agora vamos olhar aqui para um grupo em específico da loja 03. Como vocês podem ver, os gráficos acima são atualizados de forma automaticamente. Eu consigo também visualizar todos os dispositivos adicionados nessa pasta, no caso aqui contém 46 dispositivos. E ao lado de cada dispositivo, a gente tem algumas informações importantes. Os dispositivos em verde são dispositivos ligados, os dispositivos pretos são dispositivos desligados. Ao lado de cada dispositivo, a gente tem ali, então, informação de manufatura, modelo, versão do sistema operacional, porcentagem de bateria. Essas informações, pessoal, elas são variáveis. Nós temos mais de 190 propriedades. Então, pode ser aqui que para mim a loja 03, realmente seja importante eu saber manufatura, modelo, versão do sistema operacional, bateria. Mas pode ser que para o meu grupo aqui corporativo, ou então o grupo 01, eu só quero saber a qual usuário pertence esse meu dispositivo, qual a versão do sistema operacional e o modelo dele. Então, o que eu quero passar para vocês é que a gente pode escolher quais são as informações que apareceram para nós em cada grupo, em cada pasta. Na parte superior, nós temos a barra de busca. Essa barra, ela pode ser baseada nessas 190 propriedades, mas também a gente pode fazer uma busca por certificados, por aplicativos, por grupos, por políticas. Então, vai depender muito também de cada semana e de cada cenário. Uma situação muito corriqueira, que eu estou segura que muitos de nós aqui já passamos, é o usuário em campo ligar e pedindo suporte. Então, para uma situação como essa é muito simples, basta eu vir aqui na barra de busca, digitar o nome do meu colaborador, no caso, eu peguei a exemplo, o Sash, e vai aparecer para mim todos os dispositivos pertencentes a este colaborador. No caso, se eu clicar sobre esse dispositivo, eu vou ter ali todas as informações dele, vou ter detalhes do hardware, se ele tem antivírus, atributos personalizados, detalhes do telefone, detalhes até da própria operadora, detalhes do chip. Se esse dispositivo pertence a um usuário específico, então eu posso fazer a inserção dessas informações de forma manual ou com AD, as configurações a qual ele está instalado, e consigo ver também os aplicativos. Então, pode ser que eu venha aqui e veja que tem um aplicativo que não seja pertinente para aquele meu grupo de colaborador ou para aquele colaborador específico, que eu posso deletar ou apagar os caches do aplicativo sempre lançando o meu usuário na conta. Atualmente, todos nós sabemos que o método mais seguro para fazer a gestão de um dispositivo móvel é fazer a inscrição via Android Enterprise. E sempre que a gente reinicia de fábrica para fazer via Android Enterprise, vem uma coleção de aplicativos que não são corporativos. Por exemplo, vem o Face, vem o AX, vem o Uber, vem o Renner, que são aplicativos que não são pertinentes para a jornada de trabalho. Então, eu posso simplesmente fazer uma busca por esse aplicativo e apago esse aplicativo sem intervenção do meu colaborador. Ter todas essas informações permite que a administração de TI, o pessoal de suporte, possa identificar e resolver problemas rapidamente, por exemplo. E qual é o resultado disso? Vai melhorar muito o tempo de resolução numa primeira chamada. E vai impactar positivamente na eficiência da operação, aumentando com certeza a receita da empresa. Agora, como administrador de TI, um dos cenários mais comuns, que todos já passaram, é o usuário em campo, liga e fala, perdi meu dispositivo, meu dispositivo foi roubado. Principalmente com o NGPD vigente, esse é um tema que nos faz ficar de cabelo em pé. Como todos nós sabemos, isso pode causar uma redução significativa na produtividade dos funcionários ou o impacto financeiro, porque com qualquer 50 milhões o dispositivo está bem pago. Para esse tipo de situação, a gente tem uma das funcionalidades mais usadas pelos nossos clientes, que é a localização. Então, baseada na localização, a gente consegue, em tempo real, localizar o dispositivo. Eu posso dar zoom na localização dele, no mapa. Eu posso, inclusive, alterar a vista. Eu quero uma vista aérea, uma vista de pássaro. Eu posso também rastrear, localizar esse dispositivo. E, baseada na localização, a gente tem as cercas virtuais, as geofenses. O que é uma geofense? Nada mais passa de um polígono que a gente vai desenhar no mapa e vai determinar o que vai acontecer com o dispositivo toda vez que ele entrar, toda vez que ele sair dessa área. Essa área pode ser, por exemplo, o centro de distribuição de vocês, pode ser um prédio administrativo, pode ser um bairro, um estado, pode ser até um país. Mas, toda vez que esse device entrar ou sair dessa área, alguma coisa vai acontecer. Para ser prático, vamos pensar num cenário de coletor de dados. Pela minha experiência, eu vejo que dispositivos como este são de uso exclusivo dentro de um perímetro. Então, eu posso dizer que, se esse dispositivo resolver dar uma passeada fora dessa área, automaticamente eu vou resetar, de fato, esse dispositivo, vou pagar todas as informações contidas. Ou eu posso, inclusive, automaticamente colocar um modo quiosque, uma função de travamento e na tela vai aparecer que esse dispositivo pertence à empresa XYZ, por favor, ligar para o telefone abaixo. Ou posso até colocar na tela do dispositivo, retornar ao seu local de trabalho. Posso também forçar que esse dispositivo se conecte, se ligue novamente e, uma vez que ele esteja ligado, posso coletar ali as posições dele a cada dois minutos, para tentar resgatar esse dispositivo. Um outro exemplo é da gente pensar nos dispositivos móveis, os colaboradores administrativos. Então, essa mesma cerca que poderia ser um centro de distribuição, pode ser o escritório administrativo de vocês, e sempre que vocês chegam para trabalhar, por exemplo, já se conecta automaticamente no Wi-Fi. Sempre que estiver dentro desse perímetro, não será permitido chamadas telefônicas ou eu não vou permitir ligações apenas para alguns números, recebimento também de algumas ligações. Dentro desse perímetro, depuração via USB não está permitido, print screen tela não está permitido, alguns aplicativos vão desaparecer. E depois, quando sai dessa área, quando acaba ali a jornada de trabalho, tudo volta ao normal. Esses são só alguns exemplos, pessoal, de como as geocercas podem impactar positivamente no seu negócio. Mas agora, vamos pensar numa outra situação muito corriqueira, que é aquele usuário em campo que liga pedindo suporte. Então, para isso, a gente tem uma funcionalidade chamada controle remoto. O controle remoto da SOT é embarcado, ele não é via terceiro, ele não é feito via TeamViewer, é uma solução própria. Com o controle remoto, como vocês podem ver, é como se, de fato, eu estivesse com o dispositivo em mãos. Então, eu consigo acessar esse dispositivo. Eu posso acessar um aplicativo, eu posso acessar o browser, eu interajo com esse dispositivo como se estivesse em mãos. Eu posso ainda aumentar o volume desse dispositivo, posso abaixar o volume, eu posso desligar esse dispositivo, posso ligar novamente. E se for um coletor de dados, que tem aquele teclado físico, eu posso, inclusive, interagir com esse teclado. Se meu colaborador em campo, porventura, vira a tela, automaticamente na minha tela aqui também o dispositivo vai virar. Então, é como se, de fato, a gente estivesse com esse dispositivo em mãos. Agora, vamos imaginar que esse dispositivo que eu estou apresentando aqui para vocês, ele seja usado por um gerente corporativo. Eu vejo aqui que ele tem instalado Tinder, Snapchat, Netflix, Facebook, e não são dispositivos corporativos. Pensando nisso, eu criei aqui já um outro grupo corporativo. E eu vou arrastar esse dispositivo para esse grupo corporativo. Simplesmente clico e arrasto esse dispositivo para um grupo que eu já criei anteriormente, chamado de grupo corporativo. Como vocês podem ver, a ação não levou aí, levou aí alguns segundos, nem um minuto chegou a levar. O que aconteceu aqui é que alguns aplicativos desapareceram, surgiu aí, por exemplo, o Sotsurf, o Sotshub, que são aplicativos para fins corporativos. O ponto aqui é que nós simplesmente colocamos certos aplicativos na famosa lista negra e instalamos silenciosamente novos aplicativos sem qualquer interação do usuário final. Mas esse dispositivo também pode ser usado por vários outros colaboradores. É muito comum as empresas compartilharem o mesmo dispositivo ao longo da jornada de trabalho, até mesmo porque tem muitos que trabalham 24 horas. Então, pode ser que esse mesmo dispositivo seja usado por um funcionário de loja. E é improdutivo a gente deixar o meu funcionário de operação com o dispositivo desbloqueado desse jeito. Então, a gente faz o que a gente chama de modo quiosque, que é uma função de tratamento de tela, onde as empresas podem personalizar a aparência de cada dispositivo, trazendo para o primeiro plano aplicativos ou funções específicas para cada jornada de trabalho. Então, com o modo quiosque, a gente personaliza esses dispositivos, garantindo que não seja perdido ali, que o colaborador não perca a atenção dele. Então, eu vou mostrar isso para vocês na prática. Eu vou selecionar esse dispositivo em questão aqui do SASH e vou arrastar para o meu grupo corporativo. Da mesma maneira como eu mostrei anteriormente, é bem intuitivo, é só clica e arrasta. Vocês vão ver que em questões de segundos, também vai ser atribuído ali o modo quiosque. Então, como vocês podem ver, como eu mencionei, a gente pode colocar aqui a identidade visual da empresa e disponibiliza ali na tela os aplicativos, as funcionalidades que cada colaborador precisa para executar a jornada de trabalho. No caso aqui tem uma leitura de preços, uma câmera, mapa, telefone, inclusive essa barra, essa barra de status, ela pode ser bloqueada. Então, pode ser que eu queira, de fato, bloquear totalmente o meu dispositivo. Bom, agora vamos imaginar que eu sou um funcionário de loja e eu preciso executar ali a minha jornada de trabalho. Eu já tenho aqui os meus aplicativos, as minhas funcionalidades que eu preciso para executar a minha jornada de trabalho. Então, eu vou abrir o aplicativo aqui do cliente, no caso a Rocket Fruit, mas eu vejo que tem alguma coisa errada. Quando eu vou começar a jornada de trabalho, eu vejo aqui. Eu tenho uma maçã, eu tenho uma pera, eu tenho uma bergamota, mas espera lá, tem um espaço em branco aqui. Então, eu vou continuar a testar aqui esse meu aplicativo para ver se o erro é só na ausência da imagem ou se tem mais alguma coisa que eu vou ter que ligar para o meu pessoal de suporte para que eu consiga realizar a minha jornada de trabalho. Então, eu vou lá, adiciono a maçã, ok, R$ 2,99 o preço está certo. Mas eu vejo que quando adiciono esse ícone que está faltando, o preço está exorbitante, tem alguma coisa errada. Então, o que eu faço? Eu tenho que ligar para o meu pessoal de TI e tenho que pedir um help. Antes de eu dar continuidade aqui na nossa apresentação, pessoal, eu queria fazer uma pergunta. Atualmente, a sua empresa, ela já tem uma solução de MdM? Gostaria que vocês pudessem responder ali no chat a essa pergunta. Eu vou dar aí uns 15 segundos para vocês, antes de eu retomar ali a apresentação. Bom, então, retomando ali a conversa, eu estava com um problema ali no meu aplicativo e vou ligar lá para o meu pessoal de TI, o meu pessoal de suporte, para me ajudar. Então, o que acontece? O pessoal está em operação, liga para a TI, a TI começa a fazer várias perguntas, as perguntas serão passadas para os desenvolvedores, os desenvolvedores vão fazer mais e mais perguntas. E o que começou com uma ligação rápida, que é para resolver um problema de uma demanda crítica, às vezes leva horas, dias e semanas. E aí, como que a TI pode resolver esse problema de forma rápida, para que todo o processo seja resolvido em poucos minutos, numa única chamada? Pensando nisso, a SOT desenvolveu uma solução chamada SOT Assist. O SOT Assist é uma solução de diagnóstico para a mobilidade corporativa. Ele tem todos os recursos do Helpdesk e você pode inserir ali algumas ações, como, por exemplo, uma captura de tela, gravar a voz, gravar um vídeo, para ajudar o pessoal do desenvolvimento. Só que o mais importante aqui do SOT Assist é que, desde o primeiro momento que a gente registra esse chamado, eu consigo visualizar a tela do meu usuário em campo, onde quer que ele esteja. Pode estar na região mais inóspita que a gente consegue visualizar a tela. Então, logo que eu acesso aqui o dispositivo, eu vejo que falta um ícone, eu vejo que falta aqui uma banana, porque eu sei que banana é o produto que eu mais vendo, então tem a maçã, tem a pera, a bergamota e falta a minha banana. Então, eu, como pessoal de TI, eu já entendi a urgência do caso, porque além da ausência da banana, eu vejo também que o preço está exorbitante, então vou começar aqui a ajudar o meu pessoal para que consiga realizar a tarefa dele. Então, eu vou pedir para que ele faça ali um screenshot, ele adicione o screenshot ali da tela, para que eu consiga também visualizar o que está acontecendo com o problema. Então, automaticamente, vocês podem ver que esse screenshot já foi adicionado. Mas, pode ser também que ele queira gravar um vídeo, ou gravar com a própria voz o problema que está acontecendo. Então, a gente pode simplesmente apertar aqui, iniciar a gravação, e ele vai começar a gravar ali, a mostrar, então, vai abrir o dispositivo e vai começar a mostrar ali o problema. Ele adicionou a maçã, ele adicionou a banana, e quando terminar a gravação, simplesmente aperto stop, e vocês vão ver também que automaticamente essa informação é adicionada no Ticket. Mas, tem uma outra funcionalidade também. Tem a funcionalidade de desenhar em tela. Então, pode ser que se eu habilitar aqui, habilitar desenho em tela, eu comece a interagir na tela do dispositivo. Então, eu venho aqui, eu desenho uma banana, eu sinalizo ali também a questão do botão mais, para deixar bem clara a questão do preço, e depois eu sinalizo ali aquela questão do preço, que era para ser de R$0,99 e vai para R$0,99. Tem até aquele ditado, né? Quer que eu desenhe para ficar mais claro? Porque, às vezes, o que eu estou vendo, que é o mais óbvio que parece ser, não é o que vocês estão visualizando. Então, a gente habilitou essa funcionalidade de habilitar desenho em tela, para que tudo fique muito claro. Mas, ainda, a gente tem um pequeno desafio aqui. Embora eu tenha, até então, uma descrição completa do problema, outras perguntas serão feitas pelos desenvolvedores. Resolvemos aqui alguns deles, mas os desenvolvedores ainda farão perguntas sobre os dispositivos. E, para isso, a gente tem uma funcionalidade chamada instantâneo do dispositivo. Toda vez que eu seleciono instantâneo do dispositivo, eu vou ter detalhes do dispositivo, detalhes das suas configurações, todos os perfis que eles foram aplicados, aplicativos instalados, as mais diferentes versões desses aplicativos, status de bateria, memória, intensidade de sinal, armazenamento, todas essas informações, também, são adicionadas automaticamente no TIC. Ok. Com essas ações que nós fizemos até aqui, nós já respondemos muitas das perguntas que o pessoal de desenvolvimento fará. Mas, todo mundo sabe que o pessoal de desenvolvimento gosta de logs. E aí, vamos pensar de maneira prática. Uma coisa é a teoria e uma coisa é a prática. Como que o pessoal de operação, que mal sabe manusear um dispositivo robusto, vai te enviar um log? Às vezes, ele está lá no meio de uma operação crítica, numa região de difícil acesso, ele não tem como conectar aquele dispositivo num computador, no desktop, no notebook, executar um comando, um script, para fazer o download desses logs. Pensando nisso, então, a SOT também adicionou aqui coleta automática dos logs. Basta eu clicar que a gente faz a coleta automática de todos esses logs. Pode ser coleta do MobContro, mas pode ser também a coleta de qualquer outro aplicativo instalado no dispositivo móvel. Então, como vocês podem ver, todos esses exemplos que eu trouxe para vocês, captura de tela, gravar a voz, gravar vídeo, desenhar na tela, captura ali do instantâneo do dispositivo e logs, todas essas funcionalidades, todas essas ações ficam automaticamente adicionadas no ticket. Quando chega para o pessoal de desenvolvimento, ele vai apertar simplesmente um play e vai ter diante dele ali todo o problema, conseguindo, então, resolver isso rapidamente. Resumindo, o SOT Assist é para os profissionais de TI para fornecer uma melhor experiência possível ao usuário final, que é a prioridade da empresa. Mas por que isso é importante? Essas taxas de resolução instantâneas, tempos totais de resolução de tickets, mantêm uma estrutura de custos de suporte eficiente. Esses são só exemplos, pessoal, do poder do SOT Assist como uma ferramenta de helpdesk. O SOT Assist, ele permite que as organizações melhorem muito a eficiência operacional por meios de suportes para dispositivos móveis em campo. Até o momento, aqui, a gente conseguiu identificar o problema. Ok, mas identificar o problema não é tudo. A gente identificou, mas agora a gente tem que resolver o problema. E para isso, a gente trouxe a nossa solução, SOT Snap. Esse aplicativo que eu mostrei lá, que estava faltando a imagem das bananas, tinha um erro nos cálculos desse cliente que eu trouxe para pegar de exemplo para vocês, foi desenvolvido em cima da nossa plataforma SOT Snap. O objetivo do SOT Snap é fazer o desenvolvimento de aplicativo sem conhecimento de programação. Somente com aquela ideia de arrastar widgets. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos os widgets. E do lado direito, nós temos as propriedades, esses widgets. E na tela central, nós temos a tela de desenvolvimento propriamente dita. Então, eu posso optar por começar o desenvolvimento no tablet ou no celular. Eu, particularmente, gosto de fazer no tablet, porque ela é maior. Então, vamos começar a arrumar lá o aplicativo do meu cliente. Eu vejo que falta aqui bananas. Então, eu seleciono simplesmente aqui o widget da imagem e arrasto ali no meio da minha tela central. Após isso, a gente vai lá e seleciona a imagem das bananas e passa, então, a formatação da imagem em si. Esse é o processo que mais demora, pessoal, porque é o espaçamento, é a fonte, é a borda, é o tamanho. Então, é um processo um pouco mais demorado. Mas, não era esse o único problema aqui do aplicativo. A gente viu que, além da imagem das bananas, a gente também tinha um problema que era o botão no mais. Toda vez que eu aperto esse botão no mais, o preço está alterado. Então, é sobre isso que nós iremos falar agora. Toda vez que a gente aperta esse botão de adição, na parte da direita aqui, nós temos os eventos. Eventos. Ao clicar sobre eventos, a gente vai direto para a parte da lógica. Essa parte de lógica, a gente chama de SWOTBlock, que é toda a interface de programação visual. Então, o que a gente vê aqui do lado esquerdo é uma variedade de blocos diferentes que se parecem com pecinhas de quebra-cabeça. Essas diferentes peças, elas podem trabalhar juntas, mas lembre-se, elas só podem se fechar com peças que se encaixam entre si, exatamente como o conceito do quebra-cabeça. Então, portanto, é muito difícil fazer com que seus blocos formem uma lógica errada, porque simplesmente não vai encaixar, não vai funcionar. Então, a gente pode, por exemplo, fazer blocos comparativos, eu posso também fazer uma lógica de espera, ou posso também fazer uma lógica para todos os números negativos, cor vermelha, por exemplo. Mas o nosso caso aqui está no ponto decimal ali. Então, a gente simplesmente vem aqui na parte onde está o erro, a questão do valor, onde está 99, e a gente precisa inserir aqui o 0,99. Então, a gente faz essa adição de 0,99, uma vez já corrigido esse problema, dou um ok, eu atualizo, uma vez atualizado, eu faço a pré-visualização. Então, a gente vai ali para a pré-visualização, eu faço a simulação ali, eu adiciono a quantidade de bananas, eu já vi que a imagem está ok, está adicionada, formatada, e eu vejo que o preço também está ok. Então, se estiver tudo conforme, eu faço a publicação. Uma vez publicado, automaticamente já vai estar inserido no dispositivo dos meus colaboradores. Então, não preciso que ele vá sozinho, atualize esse aplicativo, ele, automaticamente, já estará atualizado. Para resumir, pessoal, o SotSnap, ele é uma plataforma para a criação de aplicativos com uma demanda específica, de forma muito rápida, sem o conhecimento de programação, como eu mostrei para vocês. Mas agora, analisando a sua empresa, a sua demanda, onde talvez possa existir processos manuais, realizados, papel e caneta, que impacta uma solução como o SotSnap, poderia melhorar a sua eficiência, poderia reduzir custos operacionais, iria melhorar a satisfação dos colaboradores, e até mesmo a experiência do cliente final? Então, essa é uma pergunta, sim, para vocês começarem a trazer para dentro de casa. Já para finalizar aqui o nosso bate-papo, a gente viu que, de fato, a transformação digital nos alcançou, né? É necessário, sim, adotar uma estratégia com enfoque digital, e que, muitas vezes, é essencial para muitas empresas. Os clientes e os colaboradores buscam, cada vez mais, ter uma melhor experiência, uma melhor satisfação. E, à medida que a sua empresa inicia uma adoção tecnológica, uma medida importante para cumprir com as demandas do ciclo da vida à mobilidade, é contar com uma estratégia simplificada para apoiar todas essas operações de missão crítica. Pelo nosso tempo aqui, pessoal, eu só citei alguns exemplos de como a gente apoia os nossos clientes cobrindo as demandas críticas. A gente começou aí com a gestão completa dos dispositivos através do MobContro, que é a nossa solução de MDM. Depois, nós seguimos por uma solução de diagnóstico, foi o SotAssist. Para terminar, a gente passou pelo SotSnap, que é uma solução de desenvolvimento de aplicativos, mas ainda tem o SotInsight, que é um BI, e o SotConnect para a gestão de impressoras, sensor de presença e sensor de temperatura. A plataforma Sot, ela permite que as organizações possam entregar resultados, mas, sobretudo, resultados quantificáveis. Para finalizar, pessoal, eu gostaria de verificar quais dos presentes têm interesse em uma demonstração personalizada, baseada na sua operação, na sua demanda, conhecer mais sobre os produtos, talvez fazer uma trial, conhecer um pouco mais de como a gente pode agregar valor às operações de vocês. Gostaria, então, agora de passar a palavra para a Amanda, para fazer... A gente ainda está respondendo, somente uns segundos mais. Vamos dar mais uns 15 segundos, então. Super bem. Isso, sim. Dez segundinhos mais e vamos fechar a pergunta. Você pode responder aí, diretamente. Você gostaria de uma demo mais personalizada? Tem duas opções. Não, obrigado. Sim, eu entendi que é necessário. vamos dar mais cinco segundos e a fechar a pergunta. Obrigado. Obrigada, Aline. Bom dia, pessoal. Eu sou a Amanda Boscolo, sou aqui do Marketing da Quebec e só para a gente finalizar a apresentação e seguirmos com as perguntas, queremos mostrar um pouco mais os nossos parceiros e todo o portfólio que vocês encontram aqui na Quebec. Além da parte de MDM apresentada aqui hoje, nós contamos com fabricantes de hardware como grandes nomes no mercado de automação, como a Raneel e Zebra, entre outros, e também contamos com dispositivos inovadores, como a geladeira inteligente, que o e-citu no começo da apresentação, que é da InstaFood, e o óculos de realidade aumentada da RealWear. Caso tenham interesse em receber mais informações das soluções da SOT ou dos demais parceiros, fiquem à vontade, tá bom? Para nos contratar. Agora nós vamos às perguntas. Pessoal, se alguém tiver outras perguntas, podem deixar aqui no bate-papo, tá bom? Vamos lá. Aline, acho que essa é para você. Em quais dispositivos funciona a plataforma da SOT? A plataforma da SOT, ela vai funcionar para dispositivos que tenham um sistema operacional Droid, Windows, iOS, Linux. A gente não se limita ao hardware específico, mas sim ao sistema operacional contido no hardware. Tá, legal. Só um minutinho. Temos mais uma. em caso da remoção do chip pelo colaborador, a empresa é alertada? Essa é uma pergunta que tem surgido bastante, Amanda. Sim, existem ações que a gente pode fazer cada vez que esse chip for removido. Não vou entrar aqui muito no detalhe, essa pessoa que fez a pergunta depois, a gente pode mostrar uma demonstração detalhada, mas a gente pode sim emitir alertas e fazer alguns bloqueios toda vez que houver a remoção do chip, por exemplo. Tá, acho que essa outra também o pessoal faz bastante, costuma fazer. Como funciona a parte de licenciamento? Existe um número mínimo para adquirir a licença? A questão do licenciamento, existem duas modalidades quando instalada na infraestrutura do cliente, subscressão ou cloud. Na infraestrutura do cliente não há um mínimo, em cloud costuma-se sugerir a partir de 75 pelo próprio custo da cloud. Então, são duas modalidades e é por licenciamento, por dispositivo. Tá, acho que essa outra vai caber mais para o José responder, que é o nosso engenheiro de inovação aqui da Quebec. José, é prestado o serviço de gerenciamento dos dispositivos? Olá, estão me ouvindo? Sim, agora... Ah, então tá bom. Meu nome é José, eu trabalho aqui na Quebec também, automação, na parte de inovação e essa parte tanto de homologação, pré-venda, quanto pós-venda também. sim, a gente também é uma questão que alguns clientes pedem, né, quando a Aline apresentou ali, né, a plataforma, você já viu que tava tudo setado, tava tudo já configurado ali. Muitas empresas hoje não querem dedicar um especialista ou desenvolver um especialista pra tratar do MDM. Então, a gente também tem aqui dentro da Quebec, né, uma área onde a gente consegue fazer essa gestão do cliente e a gente, no final do mês, é lógico, né, que a instância do SOT vai ser do próprio cliente e a gente vai ter um perfil dentro da instância do cliente e a gente consegue criar esses perfis, ajudar ele nessa parte de configuração, eventualmente, se ele precisar de algum ajuste, a gente também faz. Tem cliente, por exemplo, que gosta de receber um relatório, a gente cria um relatório personalizado, que é um, não sei se é uma, se alguém pode adiantar alguma pergunta, mas eu também consigo extrair relatórios dentro da ferramenta e a gente pode entregar isso já montado, já com o relatório preparado ou o cliente também pode ter o acesso ao portal e ele verifica lá as informações que ele precisa pro seu negócio. legal, acho que tem mais um aqui, só um minutinho, acho que é para a Aline também. Eu já tenho um MDM, existe algum tipo de benefício para brigar para a SOT? tem sim, Amanda, a gente tem um programa para clientes que já possuam alguma solução de MDM, por exemplo, se a gente fizesse ali um contrato de 12 meses, a gente poderia te oferecer dois meses free desses 12, um contrato de dois anos a gente te oferece uns seis meses e se a gente pensar num contrato de 36, um ano inteiro free. legal, deixa eu ver se tem mais algum, um minutinho. Bom, acho que as perguntas se encerraram. pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos, o webinar, ele foi gravado e estará disponível no nosso canal do YouTube e será enviado para todos, tá bom? E caso alguém tenha alguma solicitação, aqui está o contato direto do marketing, fiquem à vontade. Aline, obrigada, Luiz, obrigada, José, obrigada e um bom dia, pessoal.